E nem, é aquele que tá escrito no papel que... Desgraça! Eu troquei as vales. Essa não é a mãe da dona Regina? Não! Cadê a verdadeira? Foi parar num vazio, ai! Ela é dona do jogo Nesta semana em Brega e chique Eu estou aqui pra fazer a você uma única pergunta E fique bem à vontade pra responder O que você decidir será feito Vânia, você quer se casar com o Ted? Tamires, sabe o que eu acho? Tamires, que você... Que você devia esquecer isso Deveria evitar se encontrar com esse rapaz, entende? Mas evitar por quê? Tamires, esse rapaz não serve pra... Não serve pra gente, entende? Brega e chique De segunda a sábado Meia-noite e quarenta e cinco E também duas e meia da tarde No Viva Gente, que caras são essas? Eu tô convidando vocês pra almoçar fora Professor, como que faz pra chegar até aí? Três ruas, quatro pular Se for do Zó é pra direita Se for do Zó vem de pra esquerda E sobe que compreendendo a onda Pega aqui Oh, a gente não entendeu Mas e se ligar no Viva? É, vá, eu vou Ah, então tá bom Escolinha do Professor Raimundo De segunda a sexta, sete e meia da noite No Viva Sejam bem-vindos à temporada número 12 do Experimente A juventude e a saúde É uma brincadeira entre as palavras rei e queijo no aumentativo A gente entendeu Ah, isso não teve graça Se você continuar com esses pedaços ruins Eu vou ser obrigada a te desligar É brincadeira Eu nunca faria isso Nova temporada de Bugados De segunda a sexta, sete e meia da noite No Gloob O que a gente vai fazer pra destrocar as velhas? Me pergunte Ela é dona do jogo Nesta semana em Chocolate com Pimenta O que foi que você fez, minha filha? O que foi que você fez, minha filha? Superfície Superfície Alma Deixa eu tocar sua alma Com a superfície da palma Da minha mão Superfície Easy Fique bem Easy Fique sem nem razão Da superfície Da superfície Livre Fique sim Livre Fique bem Com razão Aterrise Alma Eu sou o Chico Matos E moro na cidade mais ao norte do mundo Trabalho explorando as regiões polares do planeta Chico Matos enfrenta o inverno do Ártico com uma missão Caçar a aurora boreal Vocês viram? Em busca das luzes do norte Toda terça Nove e meia da noite No off Novos tempos Pedem novas atitudes Não dá pra saber o que amanhã nos reserva Mas dá pra se preparar hoje Com os cursos online da Udemy Por isso Aproveite esse seu tempo em casa Da melhor forma possível Seja pra alavancar a sua carreira Ou começar uma nova Na Udemy Você tem acesso a milhares de cursos Com certificado E acesso vitalício É fácil É online É acessível Acesse agora Udemy.com.br Com os aplicativos Minha Claro Móvel E Minha Claro Residencial Você resolve muitas coisas Sem sair de casa É super fácil Você pode fazer recarga Comprar pacotes de internet Consultar o sinal E também solicitar a segunda via da fatura É só entrar no app Clicar em Última Fatura Ver detalhes E aí escolher Ver a fatura Ou compartilhar no e-mail Ou WhatsApp E pronto Chegou Deixo só entrar Claro Daqui a pouco Os caras de pau No Viva Ela é dona do jogo Achava-se o máximo Estar um dia aqui Outro dia ali Se eu tivesse grana Viajaria Muito Já Era um dinheirista É bom que você ia para casa Todos os dias E tinha o dinheiro Também no final da tarde Mas por outro lado Você não tinha muito controle Também sobre o dinheiro Eu fui trabalhar Na casa dessa francesa Na Urca Fui fazer uma entrevista O salário era muito bom São uns 10 anos atrás Muito bom mesmo E aí a pessoa me atendeu Muito bem Fiz a entrevista Gostei muito No final Ela fala Felizmente Eu não vou poder ficar com você Eu fui Nossa, mas por quê? É que eu tenho um marido Muito safado E você é muito bonita Você não vai dar para ficar E eu fiquei chateada Porque realmente O salário era compensador E aí E aí